Olá, meus alunos! Como vocês estão? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado! Vamos começar a nossa aula de hoje cantando, cantando! Olá, 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 como vocês estão? Olá, 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 como vocês estão? I'm good, I'm great, I'm wonderful Olá, 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 como vocês estão? Agora nós vamos cantar a nossa musiquinha de good morning, a nossa musiquinha de bom dia Vocês estão preparados? É good morning to you Good morning to you Good afternoon my students Good afternoon to you Good afternoon to you Good afternoon to you Good afternoon my teacher Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos snacks, dos lanchinhos Então vamos lá começar Primeiro lanchinho que a gente vai fazer uma revisão é o juice Juice que é o suco Do you like to drink juice? Vocês gostam de tomar suco? I love, eu amo Então vamos lá Juice, repeat with teacher, juice é o suco Temos também o milk, milk que é o leite Milk, don't forget to repeat with me, ok? Não se esqueça de repetir junto com a teacher Temos também a soda, soda que é o refrigerante Soda, soda é o refrigerante Don't forget to repeat with me, ok? Soda é o refrigerante Temos a water O water O water Que é a água O water A água É muito importante Drink water every day, ok? All the times that you can't You can, né? Todas as vezes que você conseguir é importante beber água Porque a água é muito boa para o nosso corpo Então, drink water O water Beba água Tá? Temos também o bread Bread Que é o pão It's a bread Bread O pão O... Aí nós temos aqui O cookie Cookie Que é o biscoito It's a cookie É o biscoito Biscoito I don't know about you Não sei sobre vocês Mas I love cookie Cookie É o biscoito Eu amo comer biscoito, né? Cookie Cookie É o biscoito, ok? Temos também o Sandwich 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 Que é o Sandwich Lembrando que não é, né? Cheeseburger Nem hambúrguer Eles têm outros nomes É o sandwich É esse sandwich Que a gente dava para a escola Com queijo de presunto Ou esse aqui Que tem alface, né? Então é o sandwich O sanduíche Geralmente é aquele Lanchinho que a mamãe Prepara para vocês Levarem para a escola, tá? É o sandwich Sandwich Que é o sanduíche Temos uma aqui Que eu amo E eu aposto Que vocês também Que é o French fries French fries Que é a batata frita It's a french fries A batata frita French fries Agora nós temos Algumas frutinhas A primeira frutinha, né? Que nós vamos revisar É a apple Apple It's an apple É a maçã E uma pergunta Que eu tenho para fazer Para vocês What the color is the apple? Qual é a cor da maçã? The apple is red Red A maçã é vermelha Red, né? E vamos repetir juntos aqui Com a teacher Apple It's an apple É uma maçã Temos também A mango Mango É a manga It's a mango Mango É a manga Né? I don't like Don't like to eat mango Eu não sou muito fã De comer manga I don't know if you like Eu não sei se vocês gostam Mango Ok? É a manga Temos uma frutinha Que eu já amo De paixão Que é a Venena 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 É a banana Ela a gente só fala Ela um pouquinho Diferente do português Né? Porque se a gente fala Banana Em inglês A gente vai falar Venena Venena Ok? Temos também Agora Por último A última frutinha Que é uma frutinha Que eu também Não sou muito fã Eu não gosto muito Eu até como Mas eu não amo muito Que é Papaya Papaya Que é o Mamão Papaya É o mamão Do you like papaya? Vocês gostam de comer mamão? Yes? I didn't I don't know if you like Ok? Papaya É o mamão Agora Nós vamos fazer Uma revisão De duas cores Né? Uma dessas cores Eu falei com vocês Durante o vídeo Que é o Red Red Que é o vermelho Né? Como eu falei Para vocês The apple is red A maçã É vermelha Então Red Red É o vermelho E a última cor Que nós vamos Revisar hoje É o Blue Blue Que é o azul Eu mostrei Para vocês O milk O leite Que ele tinha Uma embalagem azul E a água Também era Uma garrafinha azul Então Blue Blue É o azul Ok? Vamos então Realizar alguns exercícios Do livro De vocês Em page 76 Na página 76 Nós temos aqui Color in blue The snacks Bob likes E red The one he does Como é que a gente vai descobrir Quais são os snacks Que o Bob gosta? Bob likes É o Bob gosta Então Os snacks Que o Bob gosta Ele está com a carinha Sorrindo Os snacks Que o Bob Não gosta Ele está com a carinha Assim Meio Chateadinho Não gostei Tá bom? Então vocês vão pintar De blue Os snacks Que ele gosta E de red Os snacks Que ele não gosta Lembrando da nossa Revisão das cores Ok? É Já na página 77 Na página 77 Vocês vão Pintar os snacks Nas comidinhas Que vocês gostam E vocês vão fazer Um xizinho Nas comidinhas Que vocês Não gostam Ok? É E na página 78 Na página 78 Vocês vão Ligar os nomes Das comidinhas A cada comidinha Que está aqui Correspondente Ok meus alunos? Então vamos corrigir Os exercícios Do livro de vocês Ó Lá na página 76 Vocês deveriam Pintar de azul O que o Bob gosta Né? E pintar de vermelho O que o Bob não gosta Ó Então vamos lá juntos Ó É Nós temos aqui ó Soda Né? Que o Bob gosta Que é o refrigerante Soda Que é o refrigerante Temos também Uma outra coisinha Que o Bob gosta Que a setinha Está indo lá Para o sorrisinho dele Que é o milk Né? O leite E temos a Benena Que é a Banana Que também está ligando Até o sorrisinho dele Tá? Temos duas coisinhas Two things Que o Bob não gosta Nós temos a Apple Que é a maçã Apple a maçã Ele não gosta de maçã Ele não gosta de maçã E he doesn't like French fries Ele não gosta de batata frita Oh my God Tá bom? Então vamos repetir ó Ele likes Benena Né? Soda Né? Que é o refrigerante And É Milk Né? Que está indo lá para ele também Sorrisinho dele And he doesn't like Ele não gosta de Apple a maçã E french fries Né? Essas duas coisinhas Estão ligando até a carinha Tristinha dele Tá? É Já na página Seventy Seventy É uma resposta Pessoal de vocês Tá? Vocês vão pintar O que vocês gostam De comer E vão fazer Um risquinho No que vocês não gostam Eu pintei O que eu gosto E o que eu não gosto Tá? Então vamos lá Ó Eu pintei o soda Né? Que é o refrigerante Que eu amo refrigerante Talvez eu não Deve se gostar Mas eu amo Eu pintei também A water Né? Que é a água Que eu também amo Bebo água o tempo todo French fries Que é outra coisa Que eu também amo Batata frita Juice Né? Que é o suco Eu pintei Até ele meio verdinho Que é o suco de limão É o meu favorito É... Pintei a apple Que eu também amo Gosto muito de comer maçã Sandwich Né? Que é uma delícia Eu amo Venena E pintei também O bread Ah! O cookie Né? Que é o biscoito O pão O bread E o cookie E o que que eu risquei? Né? Que são coisas que eu não gosto de comer Eu risquei o bilk Que eu não gosto de leite Eu risquei o papaya Que é o mamão E eu risquei também a mango Que é a manga Que são duas frutinhas que eu não gosto Tá? Agora na página 78 Na página 78 Nós deveríamos ligar cada snack Até o seu nomezinho Aí nós temos aqui ó Milk o leite Bread o pão Papaya o mamão Venena a banana Sandwich o sanduíche E por último Nós temos aqui Aqui é o papaya Que é o mamão Ok? Tchau 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 Say goodbye Say goodbye Say goodbye Everybody Say goodbye Goodbye Teacher Bye bye My students See you next class I hope that I like this class Tchau 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 Tchau